Olá, meu nome é Marcelo e este é o Estação Armênia Explica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos esportes mais tradicionais na Armênia, o xadrez. É difícil estimar quando que o xadrez começou a se incorporar na cultura armênica. Existem referências do jogo em terras armênias desde a Idade Média. Teria sido trazido pelos árabes da Índia, país onde foi inventado. Mas foi durante o período soviético que os armênios tiveram um dos momentos mais marcantes na história do xadrez no país e que foi o principal responsável por popularizar de vez o esporte. Em 1963, o maior enxadrista da Armênia, Tigran Petrosyan, disputava o campeonato mundial contra o russo Mikhail Botvinnik. As jogadas eram transmitidas por Telex, que é uma espécie de evolução do telégrafo, e eram reproduzidas em um tabuleiro gigante no meio de uma das principais praças de Erevan, a Opera Square. Dia a dia, milhares de pessoas se reuniam na praça para acompanhar os resultados que, depois de 22 jogos em quase dois meses de duração, deram a Petrosyan o título do Mundial. Essa vitória provocou uma euforia e uma onda de orgulho nacionalista da população, que desde então trata seus enxadristas como nós tratamos o Neymar. Quer dizer, um pouco melhor lá, né? Xadrez na Armênia é um esporte sério. Faz parte do currículo escolar obrigatório, é jogado em grandes seletivas nacionais e torneios mundiais ou até no meio da rua, como uma forma de passar o tempo. Entre os destaques modernos de enxadristas famosos está Levon Aronian, que atualmente é o segundo melhor do mundo, campeão do Mundial de 2005 e 2017. Outra grande inspiração para jovens jogadores é o famoso armênio-azeri Gary Kasparov, que foi o número um do mundo por quase toda a sua carreira. Para conhecer mais curiosidades sobre os esportes armênios, além de vários outros temas da cultura armênia, acompanhe todos os meses o Explica pelo portal Estação Armênia e pelas nossas redes sociais.